Irmãos, cumprimento-lhes com a paz do Senhor, desejando que a preciosa bênção da Santa Vó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Aldo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Em mais alguns minutos de reflexão, meditemos sobre o sacramento do Santo Batismo, onde, em boletim interno de nossa igreja apostólica, o dia 2 de setembro do ano de 2004, nosso profeta Santo Irmão Aldo, ele direcionou a palavra àqueles que irão se batizar. Falou sobre o voto que fazem deste ato muito importante do Santo Batismo, onde ele disse, entendam que o voto é sagrado e solene, pois quem promete ser obediente em tudo a seda vovosa precisa cumprir o que prometeu e nunca esquecer deste voto que irão fazer diante de Deus e da igreja. Na vida, meus irmãos, prezados internautas, muitas vezes prometemos algo ou alguma coisa para alguém ou alguma pessoa. Prometemos fazer isso, aquilo. Muitas vezes pode ser que não compramos essa promessa. Mas vejam que esta promessa, nosso Pai, ele cobra. Seriamente, ele cobra isso. Este voto que os irmãos irão fazer antes de serem batizados, o seguinte, diz o nosso profeta Santo Irmão Aldo, Então estas palavras, elas devem ficar gravadas em seu coração e jamais esquecerem-se deste voto de fidelidade e obediência, para que possam gozar de todos os benefícios da graça de Jesus, do Santo Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo em sua vida e poderão contar sempre com a intercessão do nosso primário Santo Irmão Aldo, do seu amparo, da sua ajuda, da sua graça e também da proteção de Maria Santíssima e de todos os demais santos e anjos do Reino dos Céus em todos os momentos de sua carreira de fé. Amém. A paz do Senhor.